Eita pessoal, mais um dia de trabalho Hoje a gente vai colher abóbora Pra você que está chegando novo no canal, meu nome é Marcos Do meu pai Francisco Pedro, mais conhecido como Chico Pedro Pra você que gosta de vídeo da roça, já se inscreve no nosso canal As abóboras aqui estão bonitas, viu? Olha o tamanho dessa Tá bonita, viu? Tá bonita, viu? Isso aqui com leite é bom demais Refogada também O bobo dessa refogada é bom demais O cabacão aqui peca É verdade, viu? É bom demais Bonito, viu? E esse daqui é outra qualidade, ó Que é conhecido como girmão de leite A gente está deixando ele madurar Pra poder tirar a semente Pra plantar o ano que vem Mas aqui tem muito Olha o tamanho desses daí, né pai? Olha aí Aqui é lindo Olha o tamanho desse Aqui está verde Ele virou, ó Está encostado aqui no chão Deixa ele pra semente Deixa ele pra semente, né pai? Vai ficar pra semente esses daí Pra gente plantar no ano que vem No verão É, no verão também dá No verão aqui está Rirmo demais Vamos tirar esses dois Olha que perna aqui Pesado É Aqui dá uma média de cinco quilos e meio Seis quilos, né? Dá Olha o encheio O imbigo dele que tem aí Melhor de um imbigo Interessante Bonito, olha O desenho que tem ele É bonito Desenho bonito É o que sai com o desenho Desenho que ninguém Desenhar É a natureza Olha dois rumos por um mano Interessante que o talo fica bem bonzinho de quebrar, né? Sim Tem oito profeta É pesado E o germão é pesado mesmo A gente pesa Qualquer germãozinho é quatro quilos e meio Olha aqui a espiga Olha aqui a espiga É, já tem caroça aí, viu? Tem mais outro aqui Tá verguinho? Tá verguinho, né? Bonito, né? Também Dá coisa de trás Aqui Tá bonito Uma rodeira Fiz uma rodeira Essa qualidade aqui de abóbora, pessoal É a moranga Moranga japonesa Muito gostosa Aqui o cabelo é uma primeira Para comer com leite E com carne também é bom É macio para a gente comer com leite Bom demais Verdade Isso aqui é bom demais Tem macio É Se não macio É bom para a gente comer com leite Se não tem um raiz Cheio de tripalé Não parece assim Mas isso aqui é muito bom mesmo É enorme, viu? Maior de todos É bom Dois corações também De desenho também Do mesmo e do outro É cheio de desenho Essas daqui Isso aí Tudo desenhado Cinco abóbora Encheu a caixa Verdinho aqui Ele está verdinho E o outro para cimento também Esse daqui é para cimento também Que a gente vai deixar Olha aí Outra qualidade também Esse aqui é o gimum de leite A gente vai deixar duas para tirar cimento Aquela lá de cima é esse daqui Olha o tamanho dela Ali tem mais novinho A gente vai entrar para lá não Machuca muito a rama, né? A rama é feijão É Aí pisa e madra Chega tudo A rama é feijão A gente vai lá naquele pé lá de cima também, pessoal Que lá em cima que tem, viu? Ali é outra qualidade também Tá saindo aí Aqui já Renovar todinho É A gente vai vir Um outro dão que dá Como todo Vem aqui também Vem agora Tá bem grandinho já, né? Grandinho Outra pedra também Esse grandão aqui E pra você que ainda não se inscreveu no nosso canal Eu acho que já vale a sua inscrição, ó Só por essa abóbora aqui bonita E as quantidades que a gente tirou ali, né? Olha ali Cinco já Muito bonito esse gimum Que a gente Guarda na semente dele Porque ele gimum bom Porque aqui Pode comer ele com leite Pode comer ele com carne Pode comer ele de jeito que quiser Por causa do feijão É gostoso demais Mas como que enche a barriga Eu mesmo Eu sei que eu gosto muito de gimum Botar Leite pra mim com gimum Não tem outra coisa melhor Aqui outra Outra novinha Que tem aqui Tem mais outra aqui E outra Aí Vamos tirar ela também Ó, mas tem outra aqui Olha o tamanho dela Aí Aqui produz demais Esse pé de gimum aqui Olha aqui Muito mesmo, pessoal Essa semente aqui é a melhor semente que a gente tem na região Olha só Olha só essa daqui Bem boazinha Olha aí Já vale a sua inscrição, não vale? Você que não está inscrito aqui no canal ainda Se inscreve no nosso canal Olha aí Que linda E oito Bonito aqui Bonitão Aqui 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 Rindo todo lado Tá verzinho Deixar ele Aumentar mais Só abóbora bonita Aqui A gente plantar ela Não se arrepende não Porque é a melhor abóbora que a gente tem aqui na nossa região Ela chega aqui até 10 kg Ela chega 10 kg Às vezes chega mais Mas ela é Mais ou menos essa daqui mesmo Tem uma menor aqui Porque ela produziu também na época do verão Que a gente plantou Esse pé aqui Não foi no inverno não Esse pé aqui foi Ainda no verão É por isso que está produzindo desse jeito aqui Mas é muito gostosa Refogada Conzida com carne Ela é Conzida para comer com leite Qualquer coisa que fizer com ela aqui Fica gostosa Agora vamos lá em cima Para mostrar para vocês a qualidade que a gente tem lá em cima A qualidade boa também Ela Muito gostosa Refogada Olha só como é que está aqui Cheio de piabinha Essa piabinha sobe para cá Olha aqui a pepina Está madura viu pai Está se abrindo Ontem estava bem verdinha Vamos tirar ela também Nossa vitamina da roça Está boa Está boa pai? Está boa Amanhã a gente vai fazer uma colheita de milho Quebrar umas espigas aqui Uma das plantações que eu mais acho linda é milho O que é que está fazendo? As maritacas né? Sim Também Vê Para ela Está Olha A natureza é assim A gente tem que dividir A gente tem que dividir com a natureza Os passarinhos Aproveitando aqui É isso mesmo Tem que alimentar também eles né Está bonito viu pai É um milho agulha Esse milho aqui é um milho pioneiro Começar a tirar aqui em cima pessoal Olha aí Mais pepina aqui Aí está verdinho Está verdinho Esse aqui Tem um bom São quantos anos daí Estão verdes Uhum Está maduro Está mudando de cor Olha a pepina aí Olha o tamanho dela Tem que descer aqui Se a gente consegue tirar aqui embaixo Esse pé de germão aqui é mais Esse pé de germão aqui é mais ruim da gente colher Tem algum aí? Eu vim na ponta lá de cima também Aqui tem mais um verde Mas tem um bom Que eu já vi aqui É que a rama está grande A gente tem que caçar direitinho É aqui tem um mais verdinho também Daqui uns dias é muito viu Vamos ver se eu desço aqui Essa faixa aqui Tem alguns Viu algum aí, pai? Não Olha aqui Aqui é um peba Está morando aqui Entrou aqui Pronto Aí E já essa parte aqui está produzindo agora Por isso tão pequeno Olha aí Eu acho que tem mais de um peba Outro buraco A morada de peba Está aqui um que a gente vai tirar também Agora esse daqui está no ponto Dá para a gente tirar Olha como é fácil tirar ele Eles é menor Mas também é muito gostoso A faixa aqui está lagada Aqui tem outro Também está Verdinho Olha os buracos que tem aqui Tem muita morada de peba Aqui Aqui está bom Está grandinho Está verdinho Mas Vou tirar uns verdinhos também Meu pai achou um aqui Tinha um, pai Aí tem um bom também Só o ouro Aqui tem dois Acho que estão verdinhos Agora esse aqui está bom Esse é o menor mesmo Aí tem um aí Está verdinho ou está bom? Está bom também Esse daí? Ah, esse aí é bom, viu? O tamanho dele É bem grande Olha o tamanho Daqui sim Vamos deixar logo lá É Vamos ver se essa daqui também vai dar uma caixa Ficou um aqui E outro lá embaixo que eu deixei também tirada Aqui tem outro Está verdinho Mas vamos tirar também ele O pessoal tinha pedido uns verdinhos também Para a gente levar O pessoal gosta de comer refogado Só o ouro Tem outro aqui Vamos deixar ele aí Só no jeito A cinco Vamos deixar aqui mais embaixo Para a gente ir para o ali Que é mais fácil Aqui é mais ruim Está bonito Está bonito Vamos entrar por aqui Tem um germão bem aí Olha aí a pepina O peba furou ela Aí Desbagaçou ela É, deixa o bichinho comer Olha, tem uma de vez lá do outro lado O bom aqui é que serve de alimento também para os bichos Olha, tem uma pequena aí para trás, né? Tem uma abobrazinha aí Pequena Vamos deixar o peba começando a ir para ele Presente dele Olha o buraco, olha Tudo cavado É o presente dele, né? Deixa o bichinho se alimentar Que a natureza também precisa, né? Aqui tem um maduro, olha, pai É Tem dois, o outro está verde Mas esse aqui está madurinho Olha aí, vê que dele, pai Quando está assim é bom com leite Dá para tirar a semente dele, rá Aí É grande, viu? Aquele está verde Vamos deixar ele aí Né? Acho que está escuro Esse pé de remoto aqui a gente plantou no verão também Aguava no baldinho Tirar isso aqui também Segundo, olha Essa aqui está verdinha ainda Bem bonzinho também esse aí Uma média de dois quilos Esse aqui dá uma média de dois quilos, três quilos O maior dá quatro Olha só o tamanho dessa Está verdinha, mas já está boa, né? Só no jeito Só no jeito Só no jeito Só no jeito Olha só Esse aqui está bom Esse aqui fica comigo É muito bom Olha aí Bem pesadinho Esse irmão aqui Tem um aqui que a gente tirou Tem um aqui que a gente colocou aqui em cima da pedra Olha só Tem um aqui também, pai Está bem grandinho Olha Um boi de ferrão tudo bonito Olha a vingazinha, pai Estamos aqui Olha onde é que tem a vinga Rapaz Tem um aí também Tem um aí também E toda florida Olha esse aqui É, nós colocamos ele em cima da pedra É bem bonzinho também A batata aqui está bonita, pessoal Lindo demais Já trouxe uma caixa para cá Outra caixa de abóbora Aí Tudo é bom Não tem um ruim Tudo é bom Quando você acaba Você tem vontade de comer mais Porque os feijões são bons Verdade Esse germão aqui Se ruim ou ruim Não tem quem queira Então Feijão é bom Olha, pessoal Esse germão aqui A maioria já é encomendado O pessoal é encomendado para a semana santa agora Para a quinta-feira Que é amanhã Aí a gente vai tirar, né, pai? Todos os dias eles perguntam Se tem germão para a semana santa Eu digo Rapaz, a gente tem um lá Não sei quanto já Vamos tirar não A gente pode dizer É tanto Que ninguém contou É verdade Que a gente não contou tudo direitinho, né? Tinha muito A gente pensava que tinha mais pouco Só que tinha muito Verdade A gente pensava que tinha mais pouco Tinha muito mesmo, viu? Tirar aqui a pepina A gente vai levar também Antes dela abrir Amanhã já está no ponto Ela está assim, pessoal Aguenta um dia, dois dias Aquelas outras ali, né? Vamos lá Ali só tem um, né? Ainda tem aquela dali para a gente tirar Ela está aberta Dá um jeitinho de colocar no carro de mão, né? Sim Está crescendo aqui a macaxeira É aipina, a região de vocês, eu acho Porque aqui na nossa região é macaxeira Ó a carangueja Correu Olha só como é que ela está É bem grande essa daí Leva ela Aí Pepina medona Tudo é grande Eu já comi pepino de manhã Pratada de pepino já hoje Aí é gostoso demais Pepina Bom Verdade, viu? Muito gostoso isso aqui Vai estar dando aqui o povo para comer Que aí não tem quem deixa É que tem muito É verdade Essa daqui a gente vai tirar Mas vamos deixar Ela está meio verdosa Aí tirando assim ela não fica muito gostosa não Olha aí Aqui não aguenta mais três dias Tirar aqui a lama, né? Aí Bonita demais Isso é lindo Pepina Cabe se anima para comer Tem uma barriga bem grande para comer ela todinha É verdade Aí dá para umas três, quatro pessoas Que comam muito Quem come pouco aqui dá para mais E o tempo está bonito, pessoal Ontem a gente nem gravou porque não teve como Estava chovendo Mas hoje o tempo aqui para tarde vai ser de chuva Feijão aqui está Aí Todo bagiando Está bem sadíssimo Esse feijão mesmo, pai Está muito bom É, graças a Deus produzindo muito Agora essa aqui está aberta O bom é que é fácil tirar Chega em candeia no sol Acendemos ali o fogo para ver se a gente assar as espigas de milho para comer Olha aí Olha aí Três pepinas boas Três pepinas boas E o fogo, ó Criando uma brasinha aqui Esse é a gente assar as duas espigas E aí O que é 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 a gente assar as espigas de milho para comer Olha só pessoal, a quantidade de rirmo Aqui é o pessoal, nosso vizinho que estão encomendando a gente Atrás de rirmo para comprar, graças a Deus a gente está agradecendo a eles Que querem comprar o nosso rirmo Tudo doido para ir atrás de rirmo É, graças a Deus pessoal, agora eles estão comprando A gente agradece a cada uma das pessoas aqui que está comprando Porque antigamente a gente dava, a gente ficava para a gente Mas agora a gente está vendendo, já uma ajuda para a gente também Um trocadinho dá para ajudar na mistura que a gente precisa É verdade, mas é isso Reconhecimento do trabalho árduo que a gente estava tendo aqui Quer dizer, a gente estamos tendo, que foi mais árduo para chegar até aqui Isso aí com as pontas de terra aqui Hoje a gente está vendo o pranque que está indo De tudo eu tenho Eu peço a cada um de vocês que ainda não é inscrito no canal Já se inscreva É muito importante para o crescimento do nosso canal Comenta, deixa um joinha Não esqueça de deixar um joinha, que é muito importante também Comentar e compartilhar o vídeo com a família, com os amigos Esse é muito importante para a gente pessoal A gente agradece demais A cada um de vocês que assiste o vídeo aqui até o final Que sempre está aqui conosco Escolher umas espigas aqui, dá para assar Tem umas que está boas para cozinhar Está uma verdinha demais Está bem boazinha Olha aí Tem um pouco aqui Eita, só o ouro. 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 Eita, olha, olha só o pessoal, as espigas bem boas. Agora vamos amassar elas. Tem uns espetos aqui improvisados que eu já fiz. Só no jeito aqui. aqui o fogo ficou uma brasinha o fogo hoje foi bom pra pegar porque tem dia que ele dá um trabalho mesmo olha só pessoal bem assadinha tá boa meu pai gosta dela assim ó e mais verdinha só no jeito viu tá muito bom meio assado gostoso demais é verdade ó esse miguinho bem assadinho daqui tá mais durinho pai gosta mais verdinho bem docinho né esse migu é bom é bom demais o milhozinho assado é bom demais a brasinha ficou acesa mando um abraço pra todos os 90 mil inscritos que acompanham o nosso canal Deus abençoe Deus dê saúde e felicidade a tudinho que eu fico contente e alegre que vocês acompanham o nosso canal e nós fica agradecido demais é isso pessoal a gente agradece demais a cada um de vocês que acompanham o nosso canal muito obrigado mesmo nós fechamos aí os 90 mil inscritos hoje a gente só tem a agradecer a gente já tá chegando quase 100 mil inscritos né pai a gente agradece demais a cada um de vocês a nossa meta aqui chegar aos 100 mil inscritos tá chegando pertinho né e a gente só tem a agradecer a cada um de vocês e também vou mandar um abraço aqui pra Alain e seu pai Almeida em Pentecoste Ceará e Maria José em Palmeirinho ela também acompanha o nosso canal disse que o pai parece muito com o pai dela né ela disse que tem um carinho enorme com meu pai o pai dela era muito parecido com meu pai morreu com 74 anos ele e mandar um abraço também pra Cleonice mais conhecido como Cleo e seu esposo Givanildo mora em Maracanãúma é de Piranji aqui pertinho também pra Divino eletricista e para o Ilk Goianese Goiás ele disse que os parentes dele nos Estados Unidos na Flórida acompanha a gente aqui também forte abraço pra todos vocês que são da Flórida aí que acompanham nosso canal tem muita gente aí que sempre acompanha comenta aí que é da Flórida que Deus abençoe a cada um de vocês a gente fica muito feliz com cada um de vocês que acompanha aqui nosso canal quando comenta aí que onde é o estado onde é o lugar que vocês moram né a gente agradece demais pra gente mandar um abraço aqui não tem como mandar pra todo mundo mas a gente fala os nomes aqui alguns nomes e a gente vai falando em todos os vídeos a gente manda um abraço também pra todos os 90 mil inscritos aqui do nosso canal que Deus abençoe a cada um de vocês muito obrigado pelo apoio o carinho que tem a meu pai a minha e minha mãe a nossa família né e é isso pessoal a gente é grato demais muito obrigado mesmo continue compartilhando assistindo o vídeo até o final comentando da cidade a que vocês estão assistindo o vídeo te amo pra vocês tudinho que acompanham nosso canal Deus abençoe vocês todos com o nome de Jesus e o vídeo de hoje foi esse pessoal que eu já quero agradecer a cada um de vocês que assistiu o vídeo até aqui muito obrigado forte abraço e até o próximo vídeo a gente vai dar duas viagens não tem como levar tudo de uma vez não aqui a gente fica revezando uma hora meu pai leva outra hora eu levo até chegar em casa é mais ou menos 2 quilômetros e meio até o próximo vídeo Obrigado.